13 horas e 34 minutos, falamos de coisa boa, quero falar da Cooper, os produtos da Cooper são deliciosos. Quando você chegar na sua casa, já pensou, depois de um dia de trabalho, você chega na sua casa, tem lá um iogurte geladinho, tem um pedaço de queijo, aquele queijo Minas, tem aquele queijo Meia Cura, tudo você pode encontrar na Cooper. É um tiragosto para o final de semana, no café da manhã, no café da tarde, não pode faltar Cooper na mesa. Pode ter certeza disso, 75 anos de tradição, quando se fala em café da manhã, café da tarde, no tiragosto, lembre-se que a Cooper está à sua disposição 24 horas. Um abraço, Beni. Vamos voltar falando aqui, você lembra da semana passada que nós mostramos aqui um caso de um moçado encontrado na Zona Norte de São José dos Campos? Até o momento, não foi identificado, não se sabe de quem, quem é aquele corpo, aqueles ossos, não tem identificação. Eu quero que mostre aqui para nós, pode mostrar aí em tela cheia. Olha só, está vendo esse, é um crânio realmente. E ali, olha, a pessoa usava aparelho nos dentes, olha aí, aparelho bom. Então, é importante que você, se tem alguém da família desaparecido, entre em contato com a polícia ou pode ligar aqui para a nossa produção também. Pode ligar aqui na nossa produção e falar, olha, avisa o Tony, 9711-1313, opção 1, depois opção 2, para o Berra Bairro. E traga aqui a informação de que você tem aí, detalhes, né, a quem pertence esses ossos aí. Então, a polícia conta com vocês. Entre em contato com a gente. 13 horas e 36 minutos, 13 e 36. Tem um buraco aí, gente, que eu fico, olha, hoje nós fomos lá para registrar esse buraco. Como é que o sujeito entra na casa dele, hein? O senhor Luiz nos procurou e falou, Tony, eu não sei o que eu faço. Há cerca de 20 dias, moradores do bairro Santa Fé, na rua Ipatinga, aí, ó, rua Ipatinga, para registrar bem. Viu, o Vilela e o Marlian, dá uma olhadinha aí, número 105. Olha o buraco, como é que ele entra na casa dele com o carro, hein? É uma cratera. E esse buraco há mais de 20 dias. De quem é o buraco, hein? É da Prefeitura ou é da Sabesp? Vocês têm até amanhã para começar a mexer nesse buraco, hein? Senão, vai ser um prazer chamá-los de incompetentes. Olha só, e essa água que desce aí, está infiltrando, olha, embaixo da calçada. Aí, Sabesp ou Prefeitura, na hora de indenizar, ficam querendo saber. Olha, mas a culpa não é nossa. Então, resolvam esse problema até amanhã. Rua Ipatinga, número 105, no bairro Santa Fé, nessa descida aí, ó. Santa Fé Putim. Resolva esse buraco até amanhã. Ou eu vou aí e vou malhar o cacete em vocês. Vou ficar com a mão cheia de calo, de tanto baixar o bambu no lombo de vocês, tá bom? Aqui para a câmera 2. Câmera 2, aí sim. Bonnie Blade. A guarnição da Força Tática da Polícia Militar, o Sargento Boto, o Sargento Ramos, trabalharam muito bem. Eles estavam em patrulhamento quando depararam com um indivíduo de moto aqui, na avenida, que liga a região central com a zona sul da cidade. Teutônio Vilela, a fundo do vale. Ali são os sargentos, né? Sargento Boto, policial leal. E ali o indivíduo no chão que estava com essa moto percebeu. A viatura tentou se evadir. Foi dado voz de prisão para ele, ou pelo menos dar um sinal para ele parar. Encontraram essa nota falsa. E essa seria a matriz que foi constatado que se trata de uma nota falsa. Essa matriz serviria de reprodução para outras notas. Viu? Foi levado para... Volta aí. Dá para voltar? Na íntegra. Coloca então a sonora do Sargento Boto falando com a gente. E na íntegra ele mostrando como aconteceu e aonde a nota estava escondida. Pode mostrar aí. Nós estávamos em patrulhamento pelo fundo do vale. E esse indivíduo com essa moto CB300 evadiu-se de uma viatura da zona norte. Tomou sentido o fundo do vale e foi monitorado pelas câmeras do COI. Onde nós efetuamos um pequeno acompanhamento até o próximo aqui à prefeitura. O indivíduo foi abordado. Durante a busca pessoal nada foi encontrado por ele. Porém embaixo do banco da moto que ele conduzia localizamos uma nota de 50 reais. Onde foi constatado que a mesma é falsa. Pode ser uma matriz para a reprodução de outras notas? Pode ser uma matriz para a reprodução de outras notas. É devido a ela estar armazenada num jornal, embrulhada, sem estar amassada. E a Polícia Federal constatou realmente a falsidade? Isso mesmo, Tom. Constatou e o jogo está aqui a nota. Estava armazenada desse jeito. Uma cópia perfeita, né? Isso, perfeita. O que vai acontecer com ele agora, Sargento? Então, agora ele será conduzido à Polícia Federal onde serão tomadas as devidas providências. É a equipe da Força Antártica? E essa equipe da Força Antártica é do 1º Batalhão, com a Polícia Militar. Parabéns. Parabéns aí, viu, Sargento Boto? O Sargento Boto que teve boas recomendações do Sargento Ramos. Essa equipe que trabalha muito bem. E é isso aí, ó. Desconfiou, fizeram abordagem, detectaram essa moto e essa matriz escondida, levaram, fizeram o serviço direitinho, viu, Coronel Messias? Levaram até a Polícia Federal, constatou. É uma nota dessas novas, hein? Constatou que se tratava realmente de uma matriz. Por que estaria enrolado dentro desse jornal, direitinho, embaixo do banco? Se é um dinheiro lícito, eu ando com o meu dinheiro no bolso, que é uma micharia, dois merréis, né? Cinco merréis, dez merréis, e olhe lá. Eu uso aqui, pô. Hã? Coloco aqui. Mande o seu e-mail pra nós. Esse aí é o SMS, né? Qual é o nosso e-mail aqui? Hein? É urgente.arroba.tv.bande.vale. Mande e-mails pra nós, urgente.arroba.tv.bande.vale, com denúncia, mande fotos. Não tem problema não. Nós vamos mostrar aqui a realidade. E aí a gente não capta a informação aqui por telefone e já joga no site, viu? E já coloca no ar. Não, eu vou checar pra dar a informação precisa pra vocês. E tem o meu telefone. Fale direto com o Tony. Dá uma olhada aí embaixo, tá aparecendo aí no seu telefone, tá vendo? Na sua tela. O meu telefone. Tá bom? Pode ligar direto pra mim. 9243-9625. E volto a cobrar aqui. Atenção, pessoal aí do centro da cidade. Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal também. Largo São Miguel. As lojas estão sendo visitadas ali por desocupados. Roubando lojas. Arrombando lojas. Como é que nós vamos fazer, hein? Resolvam isso. Pelo menos dê uma satisfação pra população. Prendam alguém, que daí eu já vou dizer aqui. Prenderam. E vou elogiar. Enquanto não tomarem providência quanto a isso, eu vou cobrar todos os dias aqui. Porque eu sou cobrado. Ligam pra cá e falam, Tony, cadê a polícia? E você, não sei. Hein, Pedrão? O que a gente responde pra eles? Não sei. É isso aí, né? 9, 7, 11, 13, 13, opção 2, depois opção 1, depois opção 2, para o Berra Bairro. Tira o pessoal lá do Pinheirinho. Acontece a reintegração? Ou legaliza aquilo pra eles? Qual é a sua opinião? Vai ligando agora. Até as 10 da noite você liga, que amanhã eu vou dar o resultado. Tá bom? Bom, vem aí Solange Moraes. Aliás, eu digo qual o programa que vem na sequência, né? Não me custa nada. Eu acho que isso aí é parceria, é coleguismo, profissionalismo, né? Vem aí Solange Moraes e o Falando Nisso. Não me custa nada. Por que eu não vou falar, né? E vem o melhor programa, cheio de informações pra vocês. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho